Olá, já estou aqui com o Enio do Rio de Janeiro, a gente está em Oden, na Noruega. Eu queria te perguntar, Enio, o que você está achando da vida a bordo? Ah, da vida a bordo, agora está completando 6 meses, estou passando para a casa. Vai dar para ter uma noção de como é a experiência. É uma experiência meio que difícil, vocês podem ver aqui a vista, difícil. Difícil demais, é. É compensador, a gente trabalha bastante. É uma forma de vida, eu vim mais pela experiência mesmo, de poder viajar. Tem gente que encara isso como uma experiência de vida, de uma certa forma pode ser também. É uma troca, a gente trabalha para poder ter experiência de viagem. E se puder, tiver a oportunidade de poder juntar dinheiro também. Mas é uma boa. Para organizar, né? Fazer uma troca boa. De 0 a 10, que nota que você dá para essa experiência? Eu dou uma nota 7. Para mim, a experiência é passando 7. 7. Eu já estou terminando o contrato, já com a previsão de voltar. Está fazendo o norte da Europa, no próximo fazer a Mediterrânea. Que é a ideia de conhecer o lugar, né? Para o mundo. E uma fala varada. Sim. Então é isso aí. Muito obrigada. A gente se vê no próximo contrato. Valeu. 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 Tchau. Tchau.